E o Brasil espera que um deputado investigado, aliás, preso por ser mandante do assassinato de uma vereadora negra, assassinada, que há seis anos espera por justiça, seja votado hoje. Não tenha leniência, palavras ofensivas como afogadilho e pressa, desrespeito a parlamentares como Talíria, que foi amiga pessoal de Marielle, além de companheira de partido, ataque aos militantes do PSOL, que enfrentaram as milícias no Rio de Janeiro e tem dito que atrasar a votação da prisão do Chiquinho e, ao mesmo tempo, atrasar a votação da cassação dele significa passar pano para miliciano e dar salvo conduto para que esses que não existem sem os tentáculos do Estado sigam tentando se defender. Infelizmente, infelizmente, tem muita gente aqui que passou pano para as milícias e não só passou pano, as milícias só existem porque tem tentáculos no Legislativo, no Executivo e no Judiciário.